Música Não há magia, não há uma caixa escondida aqui com muitos computadores fazendo nada. Tudo está correndo deste laptop, tudo está ligado neste rack, as placas estão aqui neste exercício de magma e todas as assobras estão neste disco do HD que está aqui. Música Estou aqui na AS 2013, no stand da Quanta Live, e estou aqui com o Felipe, Felipe Gonzalez da Ave, e ele vai falar aqui um pouquinho das novidades do Pro Tools 11, que é lançamento aqui no Brasil, ele veio para isso, para explicar, ensinar para a gente as novidades do Pro Tools 11. Aí Felipe, o que é que você mais lhe encantou? Fala aqui para a gente do Pro Tools 11, mostra aí para a gente, por favor. Olá galera, tudo bem? Espera aí. Português do cara, viu? Aí, estudou, é isso aí. Ok. Eu acho que a Lunga que eu gostei três coisas muito, muito, e eu vou compartilhar para vocês. Primeiro, se você acaba na tela, vê a qualidade da imagem, eu vou fazer play. Se você vê a qualidade da imagem, antiguamente quando você tinha que fazer post-produção para vídeo, você precisava fazer um downgrade se algo estava feito no vídeo HD e tudo isso. Agora o Pro Tools 11 pode fazer play do files no HD, por exemplo, do XDCAM, P2, ProRes, então... Entendi, quer dizer que você agora, você consegue rodar vídeo HD dentro do Pro Tools sem fazer aquela compressão que fazia... Que, por exemplo, se eu precisava fazer um capítulo deste spot, eu precisava que você tivesse que fazer um downgrade ou uma compressão e esperar muitas horas para eu poder iniciar. Para agora, não é preciso. Porque, basicamente, o que você precisa, você tem complete, aqui, contact, por exemplo, como player, você precisa interligar, nada mais. O outro, eu quero mostrar aqui, se você sacar bem no System Usage, nós agora temos mostrando todos os cores ou núcleos que tem na sua computadora. O computador tem oito processadores. Sim, e quando... Mire agora como vai cambiar aqui quando eu faço play. O sistema está mostrando aqui quanto você está ocupando, utilizando dinamicamente, dos cores. Então, você agora tem disposição total de todos os cores da computadora. Além disso, você, como o sistema agora é completamente 64 bits, se você tem mais memória RAM, você pode utilizar muito mais performance e recursos do sistema. Então, quer dizer, está muito mais estável, muito mais seguro. Você roda o Pro Tools, que ele nem vai mexer ali no System Usage, é isso? Correto. E se você ver, aqui estamos fazendo uma sessão que tem 110 tracks, vídeo na HD, e estamos ocupando... 110 canais? Sim. Olha lá, a sessão com 110 canais, só está consumindo aquilo lá. E o outro que gostam de todas as pessoas que estavam me olhando é... Vou fazer um bounce offline, ou seja, agora tem esta nova opção. E se eu estou em um sistema HD, eu posso fazer até 16 stems ou envios auxiliares ao mesmo tempo. Ok? O que eu vou fazer é um sistema bioxiliar estéreo, eu posso fazer ao mesmo tempo também uma versão MP3. A vantagem destes é que, por exemplo, se você tinha que mixar uma música para um DVD de uma hora e meia, você tinha que fazer play e esperar uma hora e meia. Agora, tudo isto se faz muito mais rápido que tempo real. Quanto? Vejamos agora um exemplo prático. Vamos tomar isto, que tem todas estas trilhas. Que dura 1 minuto e 54. Eu venho e vou fazer agora um bounce offline. Ele vai fazer um bounce agora de 110 canais. E vou dizer que depois faz um import. Então, tudo isto, 2 minutos, todas estas trilhas, todos os plugins, estão fazendo mais ou menos 12 vezes o tempo real. Então, estes 2 minutos, agora já estão feitos. Então, quem gastava aquele tempão, por exemplo, uma música que era 5 minutos, eram 5 minutos para fazer o bounce, agora não é mais assim, não é isso? Correto. Então, por exemplo, se você trabalha com sessões muito grandes, agora é muito rápido, a qualidade de som é a mesma, porque agora todos os plugins têm algo que se chama RX, que é o Avid Audio Exchange, que é a qualidade nova dos plugins. Está tudo ligado com o código de tempo, então, se você tem, por exemplo, um plugin de uma equalização, ou reverbo, ou chorus, a qualidade de som que você tem online e offline é a mesma. Então, obrigado, então, Felipe, por ter vindo aqui para o Brasil para poder ensinar para a gente. Beleza pura. É isso aí. Um abraço, então. Tchau, tchau. Por exemplo, se você compra agora a DEN, para a ONZE, isso vai ser liberado no junho. Quando seja liberado, você vai chegar no software da ONZE, e na versão nova de 10, que é compatível de co-instalação com a ONZE. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.